A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra produtores rurais e gerentes de bancos suspeitos de fraude em financiamento bancários, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os suspeitos usavam nomes de terceiros e faziam desvios de finalidade após conseguirem os recursos. As operações de crédito somaram pelo menos R$ 1,2 milhão. A operação planta de crédito fez apreensões em Palmas, Colmeia, Colinas do Tocantins e Palmeirante. Todos os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas. Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que o grupo familiar usava empregados para solicitar os financiamentos rurais sem comprovar a produção devida. Depois de liberados, os valores eram repassados aos patrões que quitavam financiamentos anteriores. Conforme a PF, os financiamentos eram feitos sem o devido plantio de lavoura que justificasse a liberação do crédito. A fraude contaria ainda com a participação de funcionários da instituição financeira concedente que receberam benefícios para aprovação dos financiamentos. A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em financiamento bancário, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. Somadas, as penas podem ultrapassar 28 anos de prisão. Os envolvidos também podem ter bens penhorados para ressarcir a instituição financeira vítima. Os envolvidos também podem ter bens penhorados para as penas. Os envolvidos também podem ter bens penhorados para as penas. Os envolvidos também podem ter bens penhorados para as penas.